Iniciamos hoje o retorno do ano letivo 2022, a escola está de cara nova, construímos aqui o pórtico extraordinário, dando visibilidade à nossa escola. Uma escola que vai fazer 45 anos e nós observamos o quanto o aluno está feliz em adentrar uma escola com tantas melhorias e isso tudo graças ao apoio da CEDU.